Olá, eu sou o Hernani da Gama Ferramentas e hoje estou aqui para apresentar para vocês a plena desenpenadeira, desengrossadeira de 8 polegadas, 1500 watts, G684. Esse equipamento é destinado para desenpenar e desengrossar madeira, compensado e MDF. Tem a capacidade de trabalho entre 5 e 120 milímetros e a largura de 204 milímetros. Eixo com duas facas de aço rápido reafiadas. Permite também trabalho com peças em 45 graus. A plena desenpenadeira e desengrossadeira é indicada para uso de carpinteiros, marceneiros, montadores de móveis e artesãos. Por questões de segurança, esse equipamento não funciona se não houver a instalação desse acessório, desta peça. Por quê? Se eu vou usar na função desenpeno, como proteção na mão do operador, para que não haja nenhum acidente, eu uso essa proteção. Se eu vou usar como desengrosso, eu preciso fazer a substituição das peças. Eu tiro essa proteção e adapto essa peça aqui. Essa peça vai fazer com que o eixo desapareça e onde não tenha acesso à mão do operador ao eixo com as facas. Evitando assim acidentes de trabalho no uso. E na função desempeno, eu terei que instalar essa peça na parte de baixo da máquina. Então faço esse movimento aqui, instalo essa peça, movimento essa manivela. Fixo essa peça, novamente eu coloco a proteção sobre o eixo com as facas. Deixo somente na regulagem para que passe a largura da madeira com que eu vou trabalhar, para que eu não corra o risco de levar a mão no eixo com as facas e sofrer algum acidente. Esse produto você encontra na lojadomecanico.com.br Clique no link da descrição para obter mais detalhes desse produto. Muito obrigado e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma